O que aconteceu com aquele sentimento? Cadê aquele brilho do seu olhar? Não deixe que o tempo apague a nossa história Porque ainda é tempo pra recomeçar Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Eu só sei dizer que te amo Te amo demais Vem, eu não quero esse jogo novo Sem você eu vivo no supor Senta aqui pra gente conversar Tu agila numa só exada É amor e não aguento de paz Mas eu nasci pra te amar Então vem Vem, vem, vem Eu não quero esse jogo novo Sem você eu vivo no supor Senta aqui pra gente conversar A gente conversar Vem, tuas vidas numa só estrada É amor e não aguento de paz Mas eu nasci Palma da mão Tchau, tchau, tchau Bate na palma da mão E lá, 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 Obrigado.